Olha só, linda arvorezinha aqui, pra enfeitar também. Eu tô dando peças pequenas aí, pra ter um custo baixo, também é uma peça muito legal. Pra você enfeitar a sua casa nesse Natal, pra você presentear, pra você... Você que tem um escritório, uma loja, tem várias mesas, então você quer colocar um... Um mimozinho na mesa dos seus funcionários, então faz, coloca nas mesas. Quem tem um restaurante, ele fica em pézinho, tá? Aqui eu coloquei ele num carretel que eu tinha, eu comprei esse carretel numa feira, tá? Mas eu já vou dar aqui a ideia do vidro, tá? Porque aí, não tem desculpa de você não fazer o pinheirinho, porque você não tem onde colocá-lo, tá? Vamos lá. Super simples, super rápido. Aqui vai ter o molde do pinheirinho. Risquei, né? Vou costurar e vou desvirar. Eu deixei aqui pra fazer com vocês, porque ele é rapidinho, mas só pra dar os pulinhos do gato, aonde eu vou desvirar e como eu vou fazer, tá? Então, eu vou costurar aqui, ele em todo risco, tá? Não vou deixar nenhum lugar aberto. Vou recortar. Então, o pinheirinho em si... Deixa eu deixar umas pontinhas. Vocês vão dar os piquezinhos aqui, ó. Tá? Ó, pique, pique, tá? Bem pertinho da costura ali, pra ele não ficar enrugado. Vou desvirar. Por onde eu vou desvirar? Ó, eu vou fazer uma abertura aqui no meio. Por quê? Porque eu vou colocar uma outra peça aqui em cima. Então, eu não preciso abrir aqui embaixo, depois ter que fechar, tal. Como eu vou colar isso aqui em cima, eu posso esconder ali, tá? Desviro a minha peça, tá? Vou colocar aqui, como eu falei num outro vídeo que eu fiz pinheirinho também, olha, vocês procurem primeiro encher, ó, vocês procurem encher primeiro as pontinhas aqui, ó, da árvore, tá? Por quê? Porque se eu for enchendo ela inteira, essas pontinhas não vão ficar cheias, tá? Então, eu vou enchendo, ó, primeiro eu vou pras pontas, tá? O importante desse pinheirinho aqui, ó, ele é super simples de fazer, mas é você preencher essas pontinhas, tá? Senão vai ficar uma coisa meio, meio assim, desmilinguida. E daí não fica legal, não fica um acabamento bom, então, você procure encher bem as pontinhas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó.